Vai passear? É, mais ou menos. Onde, eu posso saber? Ou, por acaso, anda com alguma conquista? Não. Dessa vez são negócios. A Simone te permite fazer negócios na fazenda? Tem permissão dos narvais? Bom, parece que sim. Não me engana. Com certeza está envolvido com outra mulher. Errou outra vez, meu amor. José Antônio, por favor, não faça isso comigo. Não me exponha ao ridículo. Deixa de bobagem. Não me espera para comer. Volto tarde. Ele se tornou um homem que eu não conheço. Como é possível que a ambição corrompa alguém assim, que até pouco tempo era ingênuo, nobre, simples? Eu não vou negar que essa maldade tem me beneficiado. Agora, eu estou muito bem. Mas não estou feliz e muito menos satisfeita. Essa lama em que o José Antônio vai afundar vai respingar em mim também. Não vai vamos te porque... Ele é bem grande. Ele é bem grande... E o o o o o o o... Eu não perdi. Não sei. Hum.